Fala pessoal, é com muita honra que nós anunciamos o lançamento da obra de comentários aos enunciados de processo do Conselho da Justiça Federal. Essa coletânea que foi coordenada por mim e pelos amigos Frederico Kuller e Marco Aurélio Peixoto, ela é de fundamental importância para aquela pessoa que quer prestar um concurso público e para também aquele profissional de direito que atua com o processo civil, seja como advogado, como juiz, como membro do Ministério Público. E essa importância, ela se reflete pelo fato desses enunciados acabarem virando a jurisprudência dominante do STJ, por contar com a participação de diversos ministros, como coordenador de comissão e também até na coordenação científica do evento, como aconteceu com o ministro Mauro Campo, que foi o prefaciador dessa obra. Tá certo? Além disso, pessoal, vale a pena a gente observar que esses coautores, eles tentaram fazer os comentários, eles fizeram os comentários baseados em uma doutrina muito pesada, muito densa, e mesmo sendo uma doutrina muito densa, eles não perderam a clareza, tentaram tornar a linguagem bastante acessível, houve um debate muito intenso, e além dos comentários baseados em doutrina, eles fizeram também referências à jurisprudência dominante do STJ, do STF e dos tribunais regionais e tribunais locais. Para vocês terem uma ideia da importância disso, foram mais de 1.400 propostas de enunciados, dos quais apenas 158 foram aprovados após um longo debate, um forte debate, nas jornadas, tanto na primeira como na segunda. Vale a pena a aquisição dessa obra para a biblioteca de vocês e também para o acervo do seu escritório. Forte abraço!